Bom, vamos lá iniciar nossa gravação aqui e falar sobre quais os tipos de pistas que existem. Eu vou passar as mais básicas, que são as mais importantes para você poder gravar. Bom, primeira coisa, nós temos a pista de áudio, de gravação de áudio. Então, o que eu fiz aqui, cliquei duas vezes aqui no espaço em branco, eu usei esse atalho e vou, ao longo das aulas, eu vou dando um monte de dicas. Se você quiser aumentar o tamanho aqui dessa track, dessa pista, você pode aumentar. Se você quiser, tem aqui um zoomzinho mais e menos para aumentar aqui a parte interna da edição. Vamos fazer o seguinte, existe vários tipos de pistas de gravação, como eu havia comentado na aula passada, bem por cima. Então, existe uma pista de áudio, que é onde você direciona ao seu microfone as entradas físicas da mesa. Então, nesse caso aqui, olha aqui, eu vou gravar, eu vou gravar aqui uma voz. Esse alto-falantinho que eu estou clicando aqui, nós vamos começar a conversar sobre ele depois na monitoração. Ou seja, se eu deixar ele clicado, eu vou receber o áudio de volta. E como eu estou falando e recebendo o áudio, eu vou ter uma certa latência, que nós vamos conversar sobre ela, como corrigir a latência e melhorar, dependendo da placa de som, talvez ela fique, ela tenha, continue com a latência. Então, existem algumas maneiras de reduzir essa latência. Quando eu digo depende da placa de som, funciona da seguinte maneira, quanto mais cara for a placa de som, melhor são os processadores, melhor são os componentes da placa e os projetos. Então, com certeza, existem placas que a latência é praticamente zero ou zero. Então, vamos lá, vamos só para tirar a monitoração e gravar aqui uma voz. Então, eu estou aqui, ó, gravando uma pista de áudio, né? Vou começar a dar o Ctrl R aqui. Deixa eu só tirar no meu metrônomo a contagem aqui de dois compassos. Ctrl R e estou gravando uma voz. Lembra que eu falei do barulhinho do metrônomo? Se eu deixar ele aqui aceso, né? Ele vai ficar aí, esse peck, peck, peck. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Estou gravando uma voz, teste, 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 né? Numa pista de áudio. Se eu quiser gravar uma pista de áudio estéreo, que eu tenho que fazer, escolher aqui o meu input estéreo. Vou escolher aqui um 1 e 2 e vou começar a gravar aqui na frente. Então, vamos lá, Ctrl R, olha lá, ele está criando, né? Dois, na mesma pista, uma pista estéreo. Então, você não precisa, no Reaper, diferente de outros programas, criar uma pista estéreo. Não, ele já, a partir do momento que você escolheu aqui a entrada como estéreo, ele já cria para você essa pista estéreo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos voltar para a pista 1. Aí, eu tenho o que? Vamos criar uma outra pista aqui, né? Se eu quiser colorir, lembra que eu vou falando alguns detalhinhos? Clica com o botão direito. Track Color. Set Track Custom Color. Aparece a paleta de cores, você dá uma cor aqui. Vamos dar uma cor azul para essa de cima. E vamos dar uma cor branca para essa aqui de baixo. Escolher um branco aqui. Ok. O Reaper, entre a pista de mix e a pista aqui de edição, Você vem com o mouse aqui, ó. Aparece essa linha verde. Você clica, segura com o botão esquerdo do mouse apertado, puxa. Você tem como aumentar o tamanho aqui, ó. Para melhorar o teu visual. E os zooms laterais aqui, que também possuem atalhos, né? Que também possuem atalhos. Basta você dar uma pesquisada maior aí, que vai encontrar os atalhos do Reaper. Bom, eu tenho aqui uma outra pista, que eu posso escolher uma pista MIDI. Olha lá. De um teclado virtual. Nesse caso, eu vou usar o teclado virtual do Reaper. All channels. Vou vir aqui no View. E tem aqui, ó. Virtual Keyboard. Pode ver que a hora que eu habilitar para gravar aqui, ó. Já está entrando sinal ali de gravação. Porém, ele vai gravar um sinal MIDI. Que esse sinal depois, né? Vai executar um sampler. O que é o sampler? Seria um piano, um violino. O que for de samplers que você tiver aqui, para poder utilizar nas gravações. Então, como que fica esse sinal MIDI quando eu vou gravar? Vou dar um CTRL R aqui, ó. Estou gravando uma voz. Deixa eu dar um mute aqui, só para não aparecer a minha voz em cima. Olha lá. E vou tocar as notas MIDI, ó. Olha lá. Está gravando as notas MIDI. Do piano. Não tem som nenhum, porque eu não coloquei nenhum sampler aqui. É apenas para demonstrar o tipo da pista. Aí, vamos fechar aqui e vamos para mais um tipo de pista que nós temos. Nós temos a pista auxiliar. Ou seja, eu criei outra pista aqui, ó. Vamos criar dessa forma agora aqui, ó. Eu vou pôr uma coisa interessante aqui para você saber. Se eu selecionar a pista 1 e pedir para criar uma pista, ele cria do lado da pista 1. Se eu colocar na última pista e criar uma outra pista, ele vai criar do lado dessa pista que eu coloquei. Então, se você quer aonde você selecionar a pista que você selecionar, a hora que você criar a pista, ela vai ser criada na frente. Está ok? Então, vamos deletar de novo aqui que nós vamos usar só mais uma pista para demonstrar agora a pista auxiliar. Cliquei aqui. Vamos aqui, ó. Cliquei duas vezes. Criei a pista. Vamos colorir ela aqui com uma cor vermelha para ficar bem destacada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, bem aqui para... Entre as telas para poder... Aqui entre as imagens para poder ver aquela... Traçadinho verde e puxar para cima. Tendo a track do... Em cada track do Reaper, você tem... Se você olhar aqui, você vai ver um tracinho separando essa parte de cima, onde está o mouse, e essa de baixo. Essa parte de cima são os inserts e essa parte de baixo são os outputs, ou as mandadas, as sendes. Então, como que funciona a pista auxiliar? Vamos lá. Auxiliar. Agora vamos fazer mais uma dicasinha aqui. Se eu quiser nomear essa pista, eu clico aqui com o botão esquerdo duas vezes, na parte de baixo da pista. Essa aqui, então, eu vou pôr voz. Essa aqui eu vou pôr mid. E você pode nomear. Essa eu pus auxiliar. E para quem já gosta da parte do efeito, ou vai precisar... Vamos supor, você gravou... Você gravou... Quatro pistas e quer jogar todas elas em uma só. Para poder facilitar a tua mixagem depois. Ou alguma coisa que você queira fazer com relação às pistas auxiliares. Para que elas servem? Primeiro, uma para fazer a inserção de efeitos como reverb, delay, que ficam mais fáceis de trabalhar depois. Porque você vai ter uma máquina de efeito para várias pistas. Impede de você colocar o efeito direto da pista? Não, também não impede. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar aqui em cima do insert. Eu não vou ficar explicando muitas coisas do que é ou do que não é. Eu vou ensinar a vocês direto o que fazer. Então, eu quero, por exemplo, usar uma pista auxiliar como efeito. Eu vou colocar aqui em cima do insert. Vou procurar aqui um reverb do reaper, por exemplo, do próprio reaper. Eu venho aqui em reverb e pego esse primeiro reverb. Pronto, está aqui. O que você tem que fazer quando você inserta o reverb? Isso aqui nós vamos falar mais na parte de mixagem, mas eu já vou dando as dicas. Eu escolho o reverb, vou escolher o switch verbo. Tenho que colocar esse primeiro fader em wet e esse dry eu coloco tudo para baixo. Isso é uma maneira de fazer com que o reverb atue melhor, você tenha toda a utilidade do reverb na pista que você quer. E vamos lá, como eu vou insertar esse efeito na pista que eu quero. Vamos supor que eu queira esse efeito nessa pista da voz. Então, vamos lá, vou escutar a voz. Pronto, se eu deixar ele aqui aceso, ele vai ficar aí. Está sem efeito. Essa aqui está só no lado esquerdo, está sem efeito. E eu quero que esse efeito do reverb venha para essa pista. Na verdade, você tem que pensar sempre ao contrário. Eu quero jogar o áudio desta pista no reverb para você entender o fluxo deste áudio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na parte de send. Send Hardwares ou barra. Send Barra Hardwares Outputs. Porque esse sinal pode ser jogado também para uma saída física da sua placa de áudio. E vou arrastar. Vou clicar com o botão esquerdo aqui nesse escuro. Olha, aparece um cabinho P10 ali, uma pontinha P10. E vou arrastar para o reverb. Olha lá. O que aconteceu? A hora que eu der o play aqui, olha o tanto de reverb que vai ter. Mas, eu não quero essa quantidade de reverb. Então, o que eu faço? Apenas clico aqui, olha, onde entrou o auxiliar. Aqui, olha, escreveu auxiliar já. Por quê? Porque significa o quê? Que eu mandei sinal da pista 1 para o reverb. Que está aqui, olha, auxiliar. Se eu renomear aqui, olha, reverb, rev, ali muda para rev também. Clico em cima e tenho a quantidade que eu vou querer de reverb. Do efeito nesta pista azul que é a pista de... Que eu gravei a voz. Então, vamos lá, olha. Vamos clicar aqui, apareceu. Olha, ele aqui aceso. Está sem efeito. Vou colocar o efeito, olha. Esse peck, peck, peck. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Estou gravando uma voz, teste, teste, teste. Estamos com efeito agora. Uma pista de alta. E isso pode ser para todas as pistas que você quiser. Vamos supor que eu tenha aqui, olha, mais três pistas e quero reverb nessas três pistas. O que eu faço? Olha, o meu auxiliar está aqui, arrastei ela para cá. Se você quiser modificar o local onde estão as pistas, olha, você pode modificar. É só você arrastar para cá, olha, para cá. Então, vamos supor que eu queira reverb também nessas três pistas aqui que eu vou colorir como verde. Aqui, olha. Olha lá. O que eu faço? Simplesmente eu venho aqui e arrasto para o reverb. Olha lá. E doso quanto eu quero de reverb. Mas aí, eu quero esse mesmo reverb com a mesma quantidade nessas pistas também. Eu não preciso arrastar mais para o reverb. É só eu puxar para cá de um para o outro. Eles vão vir com o mesmo ajuste. Entenderam? Então, essas são as pistas mais principais. Falando ainda sobre auxiliar para finalizar, né? Lembra que eu falei que você pode colocar todas as pistas em uma pista só para poder ter uma melhor... Para utilizar melhor a mixagem e também facilitar a sua mixagem. Você vai fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui, olha, um violão gravado AC1. Que seria AC2. Vamos trabalhar, falar em dois violões que geralmente é o que o pessoal faz. Vamos deletar essa pista aqui, olha. E eu fiz aqui a mixagem dos dois violões. Abri os meus pans, que nós vamos falar sobre os pans lá na parte de mixagem. Abri os pans. E esses dois violões já estão no volume correto. E eu falo, puxa, como que eu vou ajustar? Às vezes eu preciso de um ajuste de pouca coisa. Ou eu preciso de um equalizador igual para os dois violões. Eu vou precisar pôr dois equalizadores aqui? Não, não necessariamente. Você pode criar uma outra pista. Vamos deixar ela com uma cor verde mais escura aqui, olha. E pode jogar essas duas pistas para essas aqui. Então você vai fazer o que? Se você seleciona essas duas pistas, olha. Se você segurar o shift apertado, olha. Cliquei nessa, selecionou. Seguro o shift apertado. E seleciona as duas pistas. Aí você vem aqui em cima. Você está vendo que essa pista que nós criamos aqui, olha. Vamos renomear ela como auxiliar AC. Que seria auxiliar violão. Selecionei as duas pistas que eu quero jogar para essa auxiliar. E você vem aqui em cima, puxa aqui um pouquinho para aparecer um pouquinho da pista verde. Pode diminuir aqui até o zoom. Para ele ficar mais visível. E você segura o botão esquerdo apertado e arrasta um pouquinho para o meio aqui. Quando chegou no meio, você solta. Olha o que aconteceu. Essas duas pistas estão nessa aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou gravar a minha voz aqui, nesta pista aqui. Deixa eu só tirar a monitoração para não ficar aparecendo aqui. Saindo, dando a latência. Eu vou gravar um pedacinho da minha voz aqui. Vamos lá. Na verdade, como elas estão selecionadas. Eu acionei o REC e acionei as duas. Mas vamos gravar nessa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vamos gravar uma outra nessa. Vamos supor que fosse um outro violão. Fosse um violão em cima e um violão embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. O que aconteceu? Eu tenho as duas pistas. Uma para cada lado. Aberta pelo pan. Vamos jogar a monitoração novamente aqui. Só que o controle delas está aqui. Se eu der o play. Olha só. Eu só estou escutando o reverb. Porque eu baixei o volume. Porque tem reverb nessas pistas. Vamos tirar. Se eu segurar o alt apertado e clicar em cima. Eu retiro o efeito que está aqui. Por exemplo, eu quero retirar esse reverb dessa pista. Alt apertado. Seguro. Aperto com o botão esquerdo. Tirou. Quero voltar. Ctrl Z. São partes mais avançadas. Mas eu vou dando dicas de acordo com o que a aula vai passando. Então, pus aqui. Dei o play e não escuto nada. Vou aumentar o volume dessa auxiliar. Se eu clicar duas vezes em cima do fader, ele vai para 0 dB. Dou o play. 1, 2, 3, 4. Estou escutando as duas vozes que eu gravei. Quero colocar o reverb direto nessa auxiliar. Arrasto. Clico aqui. Com o botão esquerdo aqui embaixo. E arrasto para o reverb. E doso a quantidade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenho reverb. Olha lá. Mais um pouco só para... 1, 2, 3, 4. Mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Ok? Então, essas são algumas maneiras de criar as pistas. E como funciona cada pista propriamente dito. A aula um pouquinho extensa. Mas dá para a gente ter uma noção mais do que básica já. Vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima aula. Obrigado.